Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Vou trazer para vocês hoje a história do vampiro negro que aconteceu aqui na cidade de São Paulo no ano de 1972. Antes, porém, vou pedir a todos que tenham a compreensão, se inscrevam em nosso canal e ativem as notificações para estar nos ajudando a crescer. Então, vamos lá? O vampiro negro da cidade de São Paulo é como ficou conhecido os atos criminosos de José Orlando de Melo, quando estuprou 40 mulheres de ascendência japonesa entre fevereiro e outubro de 1972. O acusado foi denominado de vampiro negro porque, além de ser negro, sugava o sangue das vítimas através de um ferimento no pescoço que fazia com a ajuda de uma faca. Na sequência, violentava sexualmente as mulheres e sempre na presença dos filhos da vítima. Outras características eram nunca matar e sempre praticar os atentados nas manhãs de terça-feira, dia em que ocorria feira livre, e assim os maridos das vítimas estavam trabalhando longe de suas casas. Após longo trabalho de investigação policial e também por detetives particulares pagos pela colônia japonesa de São Paulo, em novembro de 1972, foi reproduzido o retrato falado do criminoso. Logo após a reprodução deste retrato nos jornais, ocorreram ameaças não comprovadas de ataques nas cidades de Mogi das Cruzes e Suzano. Neste mesmo mês, a polícia chegou ao nome de um suspeito e de sua namorada no dia 20 de novembro de 1972. Foi quando ocorreu a prisão de José Orlando de Melo na cidade de Poços de Caldas. Soube-se depois que, com a divulgação do retrato na mídia impressa, a namorada de José ajudou-o, alojando-o em casa de amigos em sua cidade natal. Mesmo assim, o suspeito foi reconhecido por populares que avisaram a polícia local e, após sua prisão, várias vítimas do vampiro negro reconheceram José Orlando como criminoso e este foi condenado posteriormente. José Orlando de Melo tinha 23 anos no momento de sua prisão. Eu trouxe este caso para vocês, porque eu achei um caso interessante, porque eu não o conhecia e trouxe para que vocês conheçam também. Então, é essa história do vampiro negro. Vou estar pedindo a vocês que ativem, pessoal, o sininho das notificações. Que vocês se inscrevam em nosso canal para estar nos ajudando. Vai estar incentivando a trazer novos conteúdos. E dê seu like, faça seu comentário desde já. Agradecemos a todos vocês. 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 Amém.